Assim agora tem o Manu Cantor em sintonia Primeira farra da equipe Os Bom de Farra Paredão DT, meu parceiro Davi, tamo junto viu pai Meu parceiro João Pedro, tamo junto viu pai No nome do meu parceiro Fábio Dami, já Começar o swing, bebê Parceiro Jair Henrique, tamo junto viu E aí, Sade, velho Conhece, né Fazendo composição nossa, música minha viu Batei no seu paredão Joga swing aí Matheusinho Vai E essa é nossa Bora dan, bora dan das encomendas Swing Assim E eu tava de boa vendo a Netflix Chegou o homem sozinho fazendo o convite Peguei minha maroca, fui ver o que aconteceu Foi tapar na raba da novinha e fudeu Foi tapar na raba Vai E eu tava de boa vendo a Netflix Chegou o homem sozinho fazendo o convite Peguei minha maroca, fui ver o que aconteceu Foi tapar na raba da novinha e fudeu Foi tapar na raba Vai E ela senta aqui, contraí pro pai Senta, quica, contraí Truplat Eita novinha, tu sabe como é que faz Eita novinha, tu sabe como é que faz Senta, quica, contraí pro pai Senta, quica, contraí pro pai Eita novinha, tu sabe como é Eita novinha Vai E aí eu E eu tava de boa, vindo a Netflix Chegou uma mensagem me fazendo um convite Peguei minha maroca, fui ver o que aconteceu Fui tapar uma raba da novinha e fudeu Fui tapar uma raba E eu tava de boa, vindo a Netflix Chegou uma mensagem me fazendo um convite Peguei minha maroca, fui ver o que aconteceu Fui tapar uma raba da novinha e fudeu Fui tapar uma raba, você é de medo E ela senta, quica, contraí Tu 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 E aí tá novinha, tu sabe como é que faz E aí tá novinha, tu sabe o que é que faz Senta, quica, contraí, bubai Senta, quica, contraí, bubai E aí tá novinha, tu sabe como é que faz Novinha, vai Para o Fábio Gabi já Pressão Aí seu Henrique, tamo junto, meu pai Meu parceiro João Pedro Tem que ressentar Vai no capricho Quando oferece esse percurso Vai no capricho Mestre Silva, parceiro de hoje Tamo junto, viu Vai mais um, vai E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o á baseline no rolê Que eu fui abrir o áud ela no rolê E pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áud ela no rolê Que eu fui abrir o áud ela no rolê E aí, ó, vai! Deixe tudo, vagabundo, carinato Tcham, tcham, bola pra chão Tivindade, fascinada Tão passando o rival no jogo, pai Com opressão Vem na rua, em casa, naquela sala Vai, roubar, roubar, chão Não é real, hoje a gente lá E aí, ó, se quer largar, não passa Vou te acordar, tô na cama pelada Desperando e só chamada Recusada Se quer largar, não passa Vou te acordar, tô na cama Te ligando e só chamada Recusada Não dorme não, tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Vara, raba Essa bandida, bebê Assim, ó, assim, ó E tapa, tapa, tapa Rafa, barata, da rafa Eu sou safado Vai! Dorme não, dorme não Sui! Vai! Vai! Du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Vai, sete metros, vai, sete metros Tcham! Tcham! E pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrindo as telas no rolê, 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 E se quer largar não passa, não te acordar Na cama pelada Te ligando e só chamada Recusada E se quer largar não passa, não te acordar E na cama pelada Te ligando e só chamada Recusada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa a varada na raba Essa safada Açúcar, bebê Vazio Vai e vai Tapa, tapa, tapa Tapa a varada na raba Essa safada Dorme não, nós não que eu tô chegando Chapa Dá pressão Vai Vai ser uma aqui da mídia Vai E na cama não tem sério, só intimidade no céu Não rola com esse velho Você não vê o que tu faz Quando eu tentando caçar o vozinho, só que eu só não é capaz Tu pode até procurar E você não vai encontrar em outro Então para se reclamar E aí, ó Se ele não se faz Se vê E se ele não se faz Vai E troca de macho Troca de macho Troca de macho E se ele não se faz Se vê E se ele não se faz Goza Baruá, baruá E troca de macho Troca de macho Troca de macho Já vamos subir Vai Estou no som Na pressão Capricha, Matheusinho, capricha O parceiro de Henrique Tamo junto Isabela Modas e a Cezão A senhora E tu sabe quantos vezes o erro é certo no estatal Mas quando eu tenho certo, só intimidade no céu Não rola com esse velho Não tá certo O que tu faz Quando eu tentando caçar Mas isso alguém só não é capaz Não pode até procurar E você não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí, ó Se ele não se faz Se vê E se ele não se faz Revoar Fala baixo, porra Vai Troca de macho Troca de macho Troca de macho E se ele não se faz Se vê E se ele não se faz Vai E troca de macho Troca de macho Troca de macho Já vamos subir Vai Para aí De outro, viu? Na pressão Põe sai do meio Que eu tô sem freio Vá Bora marquinha, bora marquinha Ô parceiro ar, tô junto, viu pai? Pressão, pressão Tchau O parceiro da da mídia Entra no repertório novo, bebê Me ligou de madrugada Me dizem que eu tô sem freio Com o L.S. Vamos junto, viu? A E.S. A.S. E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu contraço a vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Vai, J.P. Não tem hora e nem lugar É na cama É no chão É no sofá Vai Quando tu quiser me usar Mica meu corpo Vou te amar Vai 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 O parceiro Roberto Tão junto, viu pai? Swing do magrelo, bebê Vai E aí Meu ponto tá Que essa vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Baradã, baradã Pressão Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Baradã, baradã Barradã, baradã Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você E não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando tu quiser me usar Me chama Vai Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você E aí Comprei o verde para a novinha Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vara Comprei o verde... Vai, bebê Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vara Ariga, toma, toma Só que na vara Ariga, toma, toma Só que na vara Se, sac를 Tá caindo Pataca Tá aqui Vai, tá aquele bunda Tá aqui Tá aqui Tá aqui na pressão Vai A Igreja Vai, tá aquele bunda Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vai, tá aquele bunda Tá aqui Tá aqui Ó, Mari Quando su Lynda Pra maçada é vinte Vagabunga Pra Põe Lá, chão Comprei o verde e para a novia Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarrar na vara Comprei o verde e para a suiga Japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarrar na vara Arigatoma, toma, só que na vara vara Arigatoma, toma, só que na vara Sim, saci, me, e tacar em mim Tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai, tá aqui Livão, tá aqui, tá na pressão, na pressão, vai E tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai, tá aqui Livão, tá aqui, tá aqui, vai, tá aqui Livão, vai, isso é de velho Suílio do Magrelo Tem que respeitar, tem que respeitar, viu Chama, chama Meu parceiro João Pedro, toma junto, meu pai No nome do parceiro Fábio da Mídia Show Isabela Modas é assessora, tá no jogo, viu Vai, show E aí, ó A pressão, a pressão, a pressão Olha só, hein E hoje é sexta-feira, eu vou ligar o som do paretão Ver a salvia rebolando, traz o copo de uís Traz cima do Eliseu, vá A vibe da antena, som E logo eu perdi o celular, mó do avião, vá O grande assino tá rolando, só não postar a história Só não ligar o flash Os homens vão, acabam nos achando E o quê? Olha o suí O parceiro, tá? O baratão, o baratão Vai, show O baratão, a pressão, a pressão A pressão, a pressão, a pressão A pressão, a pressão, a pressão Mais adivê, mais adivê E aí, ó E hoje é sexta-feira, eu vou ligar o som do paretão Ver a salvia rebolando, traz o copo de uís Traz cima do gelo, o quê? A vibe tá apenas começando E logo eu perdi o celular, mó do avião, vá O grande assino tá rolando, só não ligar os tom Só não postar o flash Os homens vão, acabam nos achando O O parceiro, rogando a mídia Capricho, capricho E me chamou no ar, só querendo se envolver Tá doido pra que cá, bota essa rapa pra descer Então me dissolvia o que você vai querer Então me dissolvia, vai E me chamou no ar, só querendo se envolver Tá doido pra que cá, bota essa rapa pra descer Então me dissolvia o que você vai querer Então me dissolvia, vai Eu dou tapinha no bumbum Isso Vai destruir Eu dou tapinha no bumbum 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 Tá doido pra que cá, bota essa rapa pra descer Então me dissolvia o que você vai querer Então me dissolvia, se animela, se animela Me bota de batda pra ficar num v lashão Me bota de batda pra ficar num v� wann V общo mundo Vai, dá pração Bora, dá pra não Se bota de batda pra ficar num v Java Me bota de batda pra ficar num v��ão Xão Vai marquinho, vai marquinho Who do lance um impa Xão Segura o bastinho Bom demais, viu? Mas já tá muito longe, viu? Não improviso Pressão, viu? Olha, quer namorar comigo? Tá espalhaçado Sou da putaria e não tô valendo nada Vou tudo ter casamento, mas eu quero é cachorra Nada curta certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá espalhaçado Sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorra Nada curta certinha E é só botada nas cachorras Botada na sabedinha Vai nas futas, nas futas, nas futarias E é só botada na putaria E só nas futas, nas futas, nas futarias É só botada nas cachorras Botada na sabedinha Vai nas futas, nas futas, nas futarias Tudo, tudo, lá E vai nas futas, nas futas, nas futarias Jansinha, Jans, Ale Olha o Júlio Meu parceiro A Produções, hoje não ouviu o pai Olha, quer namorar comigo? Tá de pai assado Sou da pontaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero a cachorra Anda contra a setinha, mas o negócio é da serrada Quer namorar comigo? Tá de pai assado Sou da pontaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero a cachorra Anda contra a setinha, vai e é só botada E vai nas futas, nas futas, nas futarias E é só botada nas cachorras, botada na safadinha Vai nas futas, nas futas, nas futarias É só botada nas cachorras, sumiga E vai nas futas, nas futas, nas futarias E é só botada nas cachorras, vá E vai nas futas, nas futas, nas futarias Diferente não, aquelas coisas E a água, meu coração se apaixonou Por algo em que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria com o som Volta a luzão que eu tô desviado Da tua quicada, do teu rebolado Que ia morar sem safado E deusa de cama bem dado Vó! Volta a minha casa, eu vou te dar um seringado Volta a minha casa, eu vou te dar um seringado Volta a minha casa, eu vou te dar um seringado Toma, toma então vá pro barco Rep robusturiu do seu ál Toma, toma, vá pro barco VíAM PARA S Alyon Tenha para o meu bucho Toma, toma, vá pro barco Toma regulada Toma, toma adalah possible Volta a minha casa, eu vou te dar um seringado Volta a minha casa, eu vou te dar um seringado Toma, toma, vai pro barco Toma isso noождения, tomar toma toma Toma, toma toma Vai lá pra essa Tchau E ela já se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria cruzão Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amor de safado E Deus fez cama aventado Em nome do bem-brasado, essa tem mel, tamo junto, pai É xa? Isso é o Manu, cantor Em sintonia da pisadinha, babala do seu paredão Toma, toma, vá para o saco 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 E que sonha é assim, para dar o seu pai Vai lhe pisar, vai lhe pisar Eu me apaixonei E pela mulher certa, que gostar do barinho E quem gostar do que não pre όve essa A sociedade tá mal acostumada Quem mulher quer amor, mas a minha só quer Eu sou conversada, minha som conversada que não vale nada Eu sou conversada, bota, bota, vai, bota, 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 bota Eu me apaixonei E pela mulher séria Que gosta da putarela E que gosta do que não peça A sociedade tá mal a cor soar Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer que botar Eu sou pensada que tem amor De nada que não vale nada De nada que não vale nada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b E a festa acabou, ela entrou no meu carro Chamando de amor e de cachorro e de safado A festa acabou, ela entrou no meu carro Chamando de amor e de cachorro e de safado Toma bebê, o que tu quer eu vou te dar Toma bebê, o que tu quer na senhora Aí foi só lapada, foi só Lapada, lapada na tchecadela E aí foi só lapada, foi só Lapada, lapada na tchecadela E assim não via safada Aí foi só lapada, foi só Lapada, lapada na tchecadela E assim não via tarada Foi só lapada, foi só Lapada, lapada na tchecadela E a peça acabou, ela entrou no meu carro Chamando de amor e de cachorro e de safado E a peça acabou, ela entrou no meu carro Chamando de amor e de cachorro e de safado Calma, bebê, o que tu quer eu vou te dar Calma, bebê, o que tu... Aí foi só lapada, foi só lapada, lapada Na checa dela, parceiro magrelo Foi só lapada, foi só lapada, lapada Na checa dela, em uma sinoplinha, tarata Aí foi só, vai, chama Foi só lapada, lapada, na checa dela Em uma sinoplinha, tarata Foi só lapada, foi só lapada Na checa dela, fim Vai, Diego Bagaceira Chamando, sou eu O parceiro mais um do paredão O João, show, bebê Right, no swing Agora o mais um do paredão Show Na pressão, o parceiro João Pedro O João, viu, pai? Tem que respeitar Show Segura o baixinho, Mateusinho Pessoal, só chegando E aí, Mateus? Eu tentei te esquecer Eu falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto Seu beijo, seu corpo Tu tem um toque, me deixa louco E eu dei, eu dei E olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu vai E é por que cê tá com carinhas de neném É por que cê tá com carinhas de neném E aí, ó E sabe por que é que tu me tem E é por que cê tá com carinhas de neném E é por que cê tá com carinhas de neném Na pressão Vai Daqui a pouquinho o parceiro de Opa Tá parando aí, viu, pai? Show Na pressão Vai, na pressão E eu tentei te esquecer Com sucesso E eu Equipe Os bom de barras Vamos de novo, viu? Olha já O seu beijo O seu corpo Tu tem um toque, me deixa louco E eu dei, eu dei, eu dei E olha onde eu tô de novo E sabe por que é que tu vai E é por que cê tá com carinhas de neném E é por que cê tá com carinhas de neném E aí, ó E sabe por que É o parceiro Adinaldo Divulgação Vamos juntos, viu? E é por que cê tá com carinhas de neném Vai Dá pressão No parceiro Adinaldo Divulgações Estamos juntos, viu, pai? Aquela braça e mano, o cantor em sintonia Vai Chama no suí Vai Chama Esquensa Pichipapara Show Vai Eu tô lançando um novo hit pra novinha Açanhar de na frente no paredão Flexão e trago Lançando um novo hit pra novinha Açanhar de na frente no paredão Flexão e trago Botar um no joelho Deixar um pouquinho Agora eu vim fazer a putaria assim, ó Vai E ela flexão e trago E o quê? Meu desce que cando a raba E ela flexão e trago Meu desce que cando a raba, porra E ela flexão e trago E desce que cando a raba E ela flexão e trago Danilo, Danilo, vai Meu parceiro Gisele e do meu junto, viu? Lasga E eu tô lançando um novo hit pra novinha E eu tô lançando um novo hit pra novinha Açanhar de na frente no paredão Flexão e trago Açanhar de na frente no paredão Flexão e trago Botar um no joelho Botar um no joelho Dedinho na boquinha Agora Açanhar de na frente no paredão Na pressão E a princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vada Comprei um vez e pararam ovinha Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vada Ariga, toma, toma Só que na vada A princesinha ficou chapada E 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 a princesinha ficou chapada Eu comprei um vez de Paranovinha Pra deixar ela japonesinha Minha princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vara Eu comprei um vez de Paranovinha Pra deixar ela japonesinha E a princesinha ficou chapada Manda ela sarra na vara Ariga toma toma, só que na vara vara Ariga toma toma, só que na vara Se você se vir e tacar em mim Tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai tá aqui Me muda, tá aqui, tá aqui Eu tô aqui, vai tá aqui, me muda, tá aqui Eu tô aqui, vai tá aqui, me muda, tá aqui Tá aqui, tá aqui, vai Tchau! Pressão! Vai no sul, vai no sul, vai no sul Quando a p*** é ozinho do teclado É o menino do teclado Vai! Tchau! Segura aí baixinho, Matheus É demais, viu? JN Society, é o parceiro Júnior e parceira Miami Tão junto, viu? Pressão! Vai! E aí! Tá apaixonado Vaca! Tá apaixonado A vaca fica cinco minutinhos no celular dela que passa Cinco minutinhos, assim ó E ela já falou que mandou espalhar Ela já mandou que mandou ir Ela vai se pra, se pra, se pra, se pra, vai Ela vai se pra, se pra, vai, se pra, vai Ela vai se pra, se pra, vai, se pra, vai Ela vai se pra, se pra, se pra, se pra, se pra, vai E ela vai se pra, se pra, se pra, vai Ela cansou de se enganar e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se enganar Cansou de se enganar e agora vai enganar O namorado traiu e hoje ela vai Ela vai se pra, se pra, se pra, vai Ela vai se pra, vai se pra, vai se pra, vai Ela vai se pra, vai se pra, vai se pra Maquiou, vai E vai se pra, vai Ela vai se pra, vai se pra, vai se pra, vai Ela vai se entrar Chama Eu passei uma edição do paredão Tô junto, vai Yes, show Assim E tá apaixonado? Capaz Daqui a pouquinho tem bizarinha diferente É isso aí, ué Logo mais, né? Logo depois Vai Chegou o fim de semana e não quero saber de nada Eu briguei com a mulher, ela saiu focado Liguei para o esquema e disse como vai ser Briguei para o esquema e disse Vai Olha, chegou o fim de semana e não quero saber Eu briguei com a mulher, ela saiu focado Briguei para o esquema e não vai ser Briguei para o esquema Assim Eu fumezinho de sacanagem, votarinha de verdade E vai até o amanhecer, o touro tá excitado Pisindo o tapão na raba, pisindo o tapão na raba Eu fumezinho de sacanagem, votarinha de verdade E vai até o amanhecer, o touro tá excitado Pisindo o tapão na raba, pisindo o tapão na raba E me chamou, seu Adívio Foi lá, chegou o fim de semana e não quero saber E eu brinquei com a mulher, ela sai ou não foi de casa Brinquei para o esquema e diz como vai ser Brinquei para o esquema, se anime Foi lá, chegou o fim de semana e não quero saber Eu brinquei com a mulher, ela sai ou não foi de casa Ninguém para o esquema e diz como vai ser Ninguém para o esquema e diz É um filmzinho de sacanagem, confronto de sacanagem E vai até o amanhecer, o povo tá excitado Pedindo tapão na raba, pedindo tapão na raba e me chamando É um filmzinho de sacanagem, lutaria E vai até o amanhecer, o povo tá excitado Pedindo tapão na raba, pedindo tapão na raba e me chamando Vai de bebê, vai, tchau Vai na pressão Tchau, volta a feriala e percursa Tchau, tchau Agora o Matheusinho O Antana Love, o Antana Love Joga mais uma Vai, tchau Assim Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse o anxereto Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido Assim ó Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, porra Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Vai Vou se preso toda vez que eu machucasse o anxereto Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido Vai Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Vai, tcheca de mel Vai, tcheca de mel Pra cima RB, vem dos caririnhos Tomei junto, viu, pai Na horária mal fina Bora, quando eu machucasse o anxereto É só beber Assim ó Se preso toda vez que eu machucasse o anxereto Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido Vai Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Vem Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Tcheca me liberta Eu gosto da tcheca Vai Que eu machucasse o anxereto Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido, ia pegar prisão pra pé Ia tá fudido Vai Bora maqui, bora maqui Capricha aí Tchau O parceiro alô, é percurso ao nome do homem, viu? É seu Maradioso, maradioso Tchau Vai Tchau, manda pra só Assim, ó Se você não quer, com nós não tem miséria Tem o meu contato em reserva Você não tem ideia É sentadinha dentro do seu assinarela Prefiro o corpinho, é só no bloco Vai E o contato em reserva, toque, bloque nela E o contato em reserva, toque, bloque nela E o contato em reserva, toque, bloque nela É só no bloco, nela Contato em reserva, toque, bloque E o contato em reserva, toque, bloque nela Contato em reserva, toque, bloque Para o Fábio da mídia Da pressão Swing do mac Vem pra bater no seu paredão Vai o ar da mídia Assim, ó Com nós não tem miséria Tem o meu contato em reserva Você não tem ideia E você é o assinarela Mas eu prefiro um corpinho É só no bloco Vai E o contato em reserva, toque, bloque nela Contato em reserva, toque, bloque Contato em reserva, toque, bloque nela É só no bloco, nela Contato em reserva, toque, bloque E o contato em reserva, toque, bloque nela Contato em reserva, toque, bloque nela Opa, assim, uma criança De vela, toque, bloque nela Contato em reserva, toque, bloque nela Opa, assim, uma criança Contato em reserva, toque, bloque nela Olá, bom dia, bom dia Diz que eu sou o erro, mas quem erra todo dia? Bom dia, bom dia Homem, você senta aí, homem, não se confia Senta, senta e sem burocracia Porque nós que patrocina é o cheque da putaria Senta, senta e sem burocracia Porque nós que patrocina é a manuzida, putaria Vai, senta, pressão, senta e sem burocracia Porque nós que patrocina é o cheque da putaria Senta, senta e sem burocracia Porque nós que patrocina Vai, vai, vale, percussão Repressão, pressão Eu digo assim Olá Bom dia Diz que eu sou um erro, mas me erra todo dia Bom dia Bom dia Que saudade de tu, meu pedaço de ousadia Senta, senta E sem burocracia Porque nós que patrocina é você que dá putaria Senta, senta E sem burocracia Porque nós que patrocina é você que dá putaria Vai ser pressão E porque nós que patrocina é você que dá putaria Senta, senta E sem burocracia Porque nós que patrocina é você que dá putaria Olha o seu ruim Passou É o parceiro massa devido Parece Henrique Pressão, bebê Vai falar da mídia Passou Ele gosta, viu? É a massa pedida e a massa tocada, viu? Manda almoçar aqui o parceiro Fábio, divulgação Nós vamos juntos, vai Pressão Vai Vai no seu ruim Vai no seu ruim E aí, ó E eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher E vou dizer agora o esquema, vai Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou me dizer agora o esquema, qual é? Minha mulher respeita, é motivo, vagabundo Minha rapariga, tchê, tchê, ai Vai Minha mulher respeita, ninguém mais o fra A rapariga, rapa, meu senhor É rapariga É rapariga Eu sinto rapariga, vem Ela é rapariga Vai, vai no seu ruim Aí conhece, Zé, meu parceiro geral, tamo junto, vai Show E eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher E vou dizer agora o esquema, qual é? Eu tenho uma irmã, vai Aí, vai E eu tenho uma irmã, vai Minha mulher respeita, vou L.S Minha C.C.A. Minha mulher respeita, é motivo, vagabundo E eu tenho uma sofá E a rapariga, tchê, 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 ó Rapariga Vai, rapariga E é rapariga Ó, cinco, ó, cinco, ó, cinco Assim, ó Cinco rapariga Vai É rapariga E ela é rapariga, vem É rapariga Bora, boração de mel, boração de mel, ó Suíque do Magrela aí, bebê Tchau Olha o suíque Vai E aí, ó E tá espalhando por aí que terminou Fui, ó E o culpado desse seu sofrimento Sou eu Que não valorizei Você só me enganou E na primeira oportunidade Que o meu membro E a roda de rar A vila anda O passeio não esquece da minha cama Ele é seu de mamula já do pacote Daquela que só tem a viver Que ninguém não pode Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou lhe dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou lhe dizer, meu bem Vai É que ela fica diferente Ela só rarra de ver E na, 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 na Não ela é Mas é que ela fica diferente Eu só rarra de ver Na, 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 na Não ela é E é que ela fica diferente E que ela já rarra vai Oh Na, 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 na Como ela é Mas é que ela fica diferente Eu já rarra de ver Na, 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 na Não ela é Cheque Vai, ó Produções, somos juntas É só Show Equipos, bom de farra Tá espalhando por aí que terminou Vai, ó O padecer, sofrimento Sou eu Que não valorizei Você só me enganou E na primeira oportunidade O bebê trocou A roda gira A fila vem E o tempo passa e toda esquece A minha trama Queria sentir uma bolacha Do pacote Aquela que só tem água E vem aqui, bebê, não pode Tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou lhe dizer, vou lhe dizer, viu Vai E tá perguntando o que ela tem Que cê não tem Vou lhe dizer E aí, ó E aquela que tá diferente Aquela sarra vai Na, 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 na Como ela é Masenta aquela que tá diferente Que cê não tem E na, 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 na Como ela é E aquela que tá diferente Aquela sarra vai E na, 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 na Como ela é Masenta aquela que tá diferente Sarra vai Passinho do Magrelo, passinho do Magrelo É show Vai, Marcelo, Leonardo, tamo junto, meu pai Swick, swing não, aquelas coisas Vai Vai, Marcelo, Leonardo, vai, Marcelo, tamo junto, meu pai Choco do Passão É no passinho É no passinho E aí Tá espalhando, meu geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Paga o meu suleto, porra Sou psicomondo, desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabia usar Não gosto da minha cara, do meu seco Debochado, sinto muito Olha como eu, ó Preocupação, ó Vai Passinho do negócio Chama Tá pisadinha, devochado, porra Vai, capricha, capricha É no passinho É no negócio E aí Tá espalhando, meu geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Paga o meu suleto, porra Sou psicomondo, vai, Leonardo, vai, Leonardo Mas pode até ser liso Mas sabe luchar Não gosta da minha cara, do meu jeito Debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai, capricha, 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 comenta mes without us jams Vamos dar, mas vamos dar Na pisadinha da goçada, porra Vai! E no patinho do magrelo, chama, chama Na pisadinha da goçada Equipo e sem freio, tamo junto Aquela Brasília não cantou em sintonia, viu? Pressão, vai! Show! Eu cheguei no piseiro, encontrei essa sapatinha Lá ainda tem o som e a galera animada Já me sei de longe, ela passa no mundão Sai daí, menino, deixa de provocação Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim E aí minha caminha, eu tô onde? Eu não vou falar Eu não vou falar Isabela Montes e acessórios Pressão, viu? Olha, Gê, assista Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim Eu tô descendo sim, eu tô descendo sim Olha o swing aí, ó G.L. Burgues, tamo junto, viu? Vou fazer sítio, sabe? Ah, bom demais, bom demais Pressão! Vou divulgar aqui com força, viu? Tchau! E aí, Matheusinho Eu cheguei no pinceiro, encontrei essa sapatinha Lá ainda tem o som e a galera animada Já me sei de longe, ela passa no mundão Sai daí, menino, deixa de provocação Cheguei no pinceiro, na pressão E ela ainda tem o som e a galera animada Já me sei de longe, ela passa no mundão Sai daí, menino, deixa de provocação Eu tô descendo sim, eu vou assim Faz o vídeo, tira foto, soube, gosta de mim Eu tô descendo sim, eu vou assim É a igreja, 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 é a igreja Eu não vou falar, eu quero uma só Eu vou ouvir, eu passei no mais só no paredão E aí, Matheusinho E aí, Matheusinho Cadê Diego Bagaceiro, aquele vagabundo? Vá! Jelibug, estamos juntos, viu? Se te sabe a impressão, bebê Show! Assim, ó Tem amores pra vida que não são pra vida E nesse caso em você somos a prova viva E tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega E o que? Você tá chamando pelo nome, esse amor de amor A boca que falou, se ama, fala o que acabou E eu sou pra sempre Infeliz nesse no quinto E apesar de não se comover com os meus sofrimentos E mesmo que seja da sua vida, seja um livramento E apesar de não valendo o que eu tô bebendo E mesmo que você me guio, foda-se E você segue sendo E aí, ó E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E tem amores pra vida Que não são pra vida E nesse caso em você somos a prova viva E tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Vai! Se me chamando pelo nome, esse amor de amor A gente não fala o que acabou E o nosso pra sempre Infeliz nesse no quinto E apesar de não se comover com os meus sofrimentos E mesmo que seja da sua vida, seja um livramento E apesar de não valendo o que eu tô bebendo E mesmo que você me guio, foda-se Se desesperando E a maior saudade de todos os tempos 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 O ar, o ar já tá conhecimento demais, viu o ar Sissi, o homem que faz uma mulher chorar é porque ele não tem capacidade de botar ela pra gemer, viu Sissi Pressão, né o ar Tchau Esse apaixonado, hein Um der, um der Ninguém se vê, ninguém se liga like E tá visualizando sua saudade, tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe, tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita, e não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão alto nessa superação digital E é história sorrindo História sorrindo, histórias dançando Tô me chorando E tô me chorando E é história sorrindo História sorrindo, histórias... E tô me chorando E tô me chorando E ainda acaba me ligando Vai, Fábio da Mídia E ainda acaba me ligando A série do João Pé, tamo junto, viu Vai, Fábio da Mídia E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Tá visualizando sua saudade, tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe, tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita, e não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão alto nessa superação digital Tá legal E digging E é história sorrindo História, sério, supposedly História az E dorme chorando E dorme chorando E é história sorrindo Qual o LSE, tamo junto, viu História sweat E dorme chorando E dorme oraz E aí Me ligando Me ligando E ainda acaba me ligando Assim ó Assim ó É que com ele você chega comigo Você chega sem tentar Saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até Deixa marcando a salva E o seu corpo É que com ele você chega comigo Você chega sem tentar Saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até Ele se deixa marcando a salva O seu corpo Vai! Daqui a pouquinho o parceiro Tiogo, Serafim, tamo junto Viu? Parceiro João Pedro Vai fazer a percussão também, né? E aí? E a sua amiga veio me falar Saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até Eu tô perto de frente Deixa marcando a salva O seu corpo É que com ele você chega comigo Você chega Tá saudade de mim O seu corpo Apegado Até o tapete Pera e te deixa marcando a salva O seu corpo Quente Tchau! Olha o swing Olha o swing Olha o swing Show! E aí? Semana de vídeo No meio da madrugada Toda molhadinha Fala Fica bem citada Com o fico No número problema Feio na minha cabeça Imagina Sabe Semana de vídeo No meio da madrugada Toda molhadinha Fala Fica bem citada Com o fico Pra resolver o problema Vem na minha cabeça Tô imaginando a salva E em cima do meu colchão E aí? Sérgio Melo! Vai! E o maluco Safado Pense com força Levanto da bola raba E o maluco De cavala Você, você, vai tomar Se o passar E o maluco Safado Vai pense com força Levanto da bola raba E o maluco De cavala Você, você, vai tomar Se o passar Calma E o maluco De cavala A Maria E o maluco E o maluco E o maluco E o maluco Sérgio Melo! No meio da madrugada Toda molhadinha Fala Que tava Entrada E maluca, safada Pés de compulsão, levando tapão na raba E maluca, cavada Você, você, vem covardia, vai se agar E maluca, safada Pés de compulsão, levando tapão na raba E maluca, cavada Você, você, vem covardia, chama na pressão E maluca, cavada Pés de compulsão, levando tapão na raba Essa novinha e carada, você te vai me louca Ela aperce o uís com uma balinha na boca Novinha e carada, você te vai me louca Ela aperce o uís com uma balinha na boca Vem cá, svarulho esqueta Ela me fala bem assim Vem cá, svarulho Ela me fala, vai Vida, soca, soca, soca Vida, soca tudo em mim Vida, soca, soca Vida, soca tudo em mim Vou socar tudo sim, socar tudo sim E me dá socasoca, soca, soca lida Soca tudo em mim, me dá socasoca Me dá soca tudo em mim, eu vou socar tudo sim Socar tudo sim, eu vou socar tudo sim Lá, vou socar tudo sim, eu vou socar tudo sim Eu vou socar tudo sim, Mateusinho Olha pra som, seu time real Show, show E essa novinha é tarada, o sardinho vai vir Ela pede o uís com a balinha na boca Novinha é tarada, o sardinho vai vir louco E ela pede o uís com a balinha na boca Lá em casa, no lísquete, ela me fala bem assim Lá em casa, no lísquete, ela me fala assim, ó Soca, soca, vida soca tudo em mim Vida soca, soca, vida soca tudo em mim Eu vou soca tudo sim, soca tudo sim, soca tudo sim Lá em casa, vida soca, soca, vida soca tudo em mim Vida soca, soca, vida soca tudo em mim Eu vou soca tudo sim, soca tudo sim, eu vou soca tudo sim Lá em casa, soca, soca, vida soca tudo vai Vida soca, soca, vida soca tudo em mim Soca tudo sim, barulho, sardinho, soca tudo sim Eu não tô emprestado, só de velho Pressão, bebê Não é na pressão Eu bato totalizando o jogo, viu? Bates tudududu Bates tudududu Vai ali, capricha Tchau Aí, ó Aquela cena, né? Nós deitar Ela com tesão do lado fazer Tudo que nós gostamos Aquela cena, né? E eu deitar Ela com tesão do lado fazer Tudo que nós gostamos Vai devagar, só pra só Devagarinho que ela gosta A senhora da vila é foda Soca a bunda, troca Vai devagarinho que ela gosta A senhora da vila é foda Soca a bunda E a gente foi fazendo Fazendo tudo que faz Vai devagar, só pra só Devagarinho que ela gosta Devagarinho que ela gosta Vai devagar, só pra só Devagarinho que ela gosta Vai devagar, só pra só Aí, ó Tchau Tchau Olha um bezer Na feira, né? Na feira, ali percurso Matheusinho Aquela cena, né? E eu deitado Ela com tesão do lado fazendo Tudo que nós gostamos Aquela cena, né? Nós deitar Ela com tesão do lado fazendo Tudo que nós gostamos Vai devagar, só pra só Devagarinho A vila da vila é foda Gabona tampou de cima Devagarinho que ela gosta A vila da vila é foda Soca a bunda Foi fazendo Fazendo tudo Tchau Uma edição do Paredão Tamo junto, meu pai Tchau Na pressão Bora, João Pedro Vai no suí O parceiro tem fim Ai, vagabundo Tchau Tchau O parceiro tem fim Ai, vagabundo Tchau O parceiro tem fim Ai, vagabundo Tchau Tchau, mano A pressão E ela pediu pra relaxar E eu levei ela pra minha casa de praia E quando a gente tava lá Ficamos loucos com a garrafa de burbica Era só ela e eu Ela tirou a roupião Para aí, para aí, vai Ela tirou a roupião O que aconteceu? E ela sentou bem gostosinha Sentou com vontade E o bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinha Sentou com vontade E o bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinha Vai, João Pedro, vai E o bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinha Sentou com vontade E o bumbum dela Vai E ela pediu pra relaxar E eu levei ela pra minha casada em praia E quando a gente vai Ficamos loucos, agarrampado e vou brincar Era só ela e eu Ela tirou a roupa e ó Para esse teclado aí, para aí, para, para, para E ó o que aconteceu Sentou bem gostosinha, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate E ela sentou bem gostosinha, sentou com vontade E o bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinha, sentou com marquinha O bumbum dela bate, bate, bate E ela sentou bem gostosinha, sentou com vontade E o bumbum dela vai É só Pressão, pressão, pra dançar de mel Baixou Vai O parceiro Lucas, tamo junto, vai Tchau O parceiro Dota Mídia Pro futebol divulgação Tchau Com o LS Vai Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Meu chá de cama, como é que não cama nessa safada? Todo mundo falou pra sonar, mas o meu coração sonhou E é que ela tem fama, é ruim no amor, mas cê é boa de cama Vai Tchau Se se apaixonar, se prepara no sofrimento Se se apaixonar, se prepara no sofrimento E vem se apaixonar, se prepara no sofrimento E vem se apaixonar, se prepara no sofrimento Se se apaixonar, se prepara no sofrimento Pressão, se sabe a chama Vai Pra que não sofrimento, se prepara no sofrimento Pra que fui me apaixonar, por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Meu chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou Todo mundo falou pra sonar, tá diferente Uou É que ela tem fama, é ruim no amor Danilo, Danilo Vai É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Equipos vão de farra, a missão velha do jogo Se se apaixonar, se prepara no sofrimento Chama na pressão Chama na pressão Se se apaixonar, se prepara no sofrimento Eu quico sem sentimento E vem se apaixonar, se prepara no sofrimento É que eu sinto, 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 sinto esse sentimento Se se apaixonar, se prepara no sofrimento É Lobo Mal, divulgação Pressão, bebê Jão Jão Vai Maquinho, é Maquinho da mídia Rapaziada do Sítio Sabiá, vamos juntos, viu? Tchene Corguiz Pressão, vai Pressão Aí já pensou tu, viu? O parceiro Fábio Divulgações Vai Vai na saideira Vai na saideira Bebê o que tu quer, é o que você dá Calma, bebê o que tu quer Vai E aí foi só lapada Foi só lapada, lapada Na tecadela e vasquiope em talidade Foi só lapada É o suíno, é o suíno Vai E aí foi só lapada Foi só lapada, lapada Na tecadela e vasquiope em talidade Foi só lapada Foi só lapada, lapada Na tecadela Vai João Pedro, vai João Pedro E a peça acabou, ela entrou no meu carro Chamando um dia bom e de cachorro e de safado A peça acabou, ela entrou no meu carro Chamando um dia bom e de cachorro e de safado Calma um bebê, o que tu quer eu vou te dar Calma um bebê, o que tu quer, João Pelo Aí fui só lapada Foi só lapada Foi só lapada, lapada, na tchacadela Imagina o vinho tarada Foi só lapada, 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 na tchacadela Valeu que valeu, valeu que valeu Até a próxima, se Deus quiser, muito demais Show, bebê Isso foi, mano, o cantor e o sintonia da bizarinha Diferente, viu Show Quando eu sou o ícone Fazer as duas saideiras, parceiro Mário Renan Show, viu Show, viu E aí, Matheus E aí, ó E cê tá achando que eu sou circlete Mas fica agora e já já esquece E o quê? Eu, tu não me merece E mais um jovem Tu me inspirou Tu revertendo a situação E quem mandou escolher A farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Eu se prepara aqui Hoje é bom Hoje eu vou pro rolê Vou botar pra gerar E cê vai beber, vai chorar Vai ligar E cê vai beber, vai chorar E o quê? Eu não se prepara aqui Hoje eu tô passando uma grela Vai botar pra gerar E cê vai beber, vai chorar Vai ligar E cê vai beber, vai chorar Depois eu tô indo aí te maltratar, viu Vai Vai na pressão, na pressão, na pressão Que passinho é isso aí, viu Fechou É o parceiro, tô com pressão Tudo junto, pai Passinho E cê tá achando que eu sou chiclete Nasci agora e já já esquece Fábio, tchau E tu não me merece Mas os ouviram Tu revertendo a situação E quem mandou escolher A farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Eu se prepara aqui Hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai Eu não se prepara aqui Hoje é noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar Vai ligar Cê vai beber, vai chorar Vai O parceiro mais Som do paredão Tem que respeitar, viu Vai Chão Chão A parceira Larissa Vamos juntos, viu pai Fechou Vai Não conhece, não conhece Vai dançar de merda Capricha aí Assim O que tu quer É só me chamar Que eu vou Só não vem Conversinha Dez horas de amor Sei tu Vai mudar a mídia Tamo junto, viu pai Perdido nos playboy Pros maloca Vai Eu sei o que tu quer É só me chamar Eu só não vem A edição do paredão Tamo junto, viu Se tu é safadar Então vai desenrolar Perdido nos playboy Pros maloca Saqueta Vai A minha boca Não vai A minha boca A minha boca Não vai A minha boca Não vai A minha boca É de mel E a minha boca É de mel E a minha boca Não vai Você vai A minha boca Se tem É parceira Quete Dez horas São do paredão Tem que ir Vagabundo Vai A sua prada Vai A sua prada Que delícia A sua prada É diferente É diferente Eu não tenho que Quebrar aqui Tchau Proviso Vai Vai Marquinha Vamos junto Pai Eu sei o que tu quer E é só me chamar Eu só não vejo Conversinha Da história de amor Eu sei tu é safadar Então vai deixar rolar Perderam nos playboy Pros maloc Sei o que tu quer E é só me entonido Da místia Tamo junto Tchau Eu sei tu é safadar Então vai deixar rolar Perderam nos playboy Pra minha boca Acertou 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 Vai Vou Acertou Coraloc Acertou 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 Robert Vandabit, já tamo junto aí, viu, pai? Show, bebê! Vai! Vassinho, vassinho, vassinho Não amanhece, tu para aí, não, cachorro Cheguei Segura aí, vassinho Vassinho, vai mais uma, vai Bora, sai, irmão Quero ver assim, ó Bora, Dan, bora, Dan, tu conhece, viu, Dan? Vai! E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o arELIO ao dela no rolê Vai! E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o arELIO ao dela no rolê Que fui abrir o arELIO ao dela no rolê O quê? Prostituto, vaga, furo, não vale nada De ligar em sua chamada, recusada Você é uma e eu em casa, é que ela tá Eu sou amada, não é a minha lá Hoje a gente larga E se quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada Me ligar em sua chamada, recusada E se quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada De ligar em sua chamada, recusada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa na raba, na raba Dessa safada Vai, Demontiê Tchau Assim E vai Tapa, 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 tapa Tapa, tapa na raba, na raba Dessa safada Tchau Machuca, 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 machuca Tchau Ai, mas é som do parede, não A parceira quer dizer, tamo junto, viu? Estourou Ai, falta a mídia, vagabundo E pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o aso dela no rolê Que eu fui abrir o aso dela no rolê E eu fui abrir o aso dela no rolê Vai Prostituto Pessoal, só lembrar, tá chegando aí o aniversário Patrocinador, parceiro Leonardo Da GL Cook E parceiro Gisele, é isso aí Que joga, viu? Vai Será uma E eu em casa E se quer largar, não passa a noite acordada E na cama pelada Te ligando e só chamada Recusada E se quer largar, não passa a noite acordada E na cama pelada Te ligando e só chamada Recusada Não dorme, não tô, tô chegando Tapa, 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 tapa na raba, na raba Dessa safada Vem E aí, sabe? Assim, ó E vai Tapa, 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 barata na raba Açúcar, 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 açúcar Aí, mas só devia Chão Pressão Mas o Pedro É que pros vão de farra Pressão, viu? Caprício Caprício Meu parceiro de Montier Vagabundo Vai Marquete Depressão, viu? Arrasca Não foi Céu de merda Vai Vai Ela me falou Que é reino e bebida Que é barata, pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tô com uma galinha Que hoje tem de ser que tá cheio de sobrinha Ela me falou Que é barata, pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tô com uma galinha Que hoje tem de ser que tá cheio de sobrinha E aí, eu já tô com o viol Mas se acontecia a festa Ela me chamou no canto Mano, vem pro camarote Vê se pode Vê se pode E a novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vai Vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Aí, vê se pode Vai A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vê se pode A novinha tá pra caramba Bora, maestro, maestro Swing do Magrela Tchau Bora, Henrique Pressão, vai Vai Alvinha tá jogando em cima do camarote Ela me falou que careeri me bebi Da cabala, pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô com uma galinha Que hoje tem de ser que tá cheio de sobrinha Eu já tô com o viol Bela, pica, na brisa Ela me falou que careeri me bebi Da cabala, pica, na brisa, na brisa E aí, eu já tô com uma galinha Que hoje tem de ser que tá cheio de sobrinha Eu se eu tô com pior, acontece a festa Ela me chamou do canto, mano, vem pro camarote Vê se pode, vê se pode E a novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vai, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando, vai Lava rápido os papaléguas Vamos junto, viu? Pressão Tchau É o parceiro do Doutor Pressão Vamos junto, pai Pela bração Vai E hoje tem Pessoa ligada Paredão na roça, mulher pra desacolado Hoje tem Pessoa ligada Você tem boi no chão, vaqueiro, volta a pegada E ó, vai, Gêna Tchau Isabela, moda, se essa é só Tá no chão, viu? Capricha Eu só organizei minha galera Hoje é sem limite Parei o frio, esfarra no meu paredão A gente tem vaqueiro, volta, vaqueiro, salado Hoje nem a palma do noção no meu coração As cartas veste, a vida é essa, até o chão E vi no leito, dançando um forrozinho Tchau Meu poeirão Aqui é já na boa Só pressa assim, ó Tem Exato E acessórios Tudo junto, viu? O parceiro Márcio Claudinho O junto Tomando o Lava Rápido Os papalega Hoje tem boi no chão, vaqueiro, volta a pegada O Zic Pensa ligada Hoje tem boi no chão, vaqueiro, volta a pegada Vai O Zic tem Pensa ligada Hoje tem boi no chão, mando sim, volta a pegada Aí, ó Vai Olha o suí Olha o suí Tchau 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 Vai Parei o fris, farra no meu paredão Hoje tem vaqueiro, volta a vaqueiro salado Hoje nem apago, durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vi no leito, dançando um forrozinho Tchau 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 Viva Viva Quezada boa Só presta assim, ó Tchau Pensa ligada Hoje tem boi no chão, vaqueiro, volta a pegada Hoje tem Pensa ligada Hoje tem boi no chão, vaqueiro, volta a pegada Hoje tem Pensa ligada Hoje tem boi no chão, vaqueiro Bota o losa aqui com a Jota, meu parceiro Cícero Matos, meu parceiro, minha pitada Tudo junto, pai Pensa Pressão Show Vai Chama na pressão, chama na pressão O aceto desce, o gavião, do João Paque Lá pra cima do cantor Pressão Vai Viva 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Tô só a coladinha, um jogador bem animado